Então, meus amigos, meus amigos, vamos dar início à nossa palestra da noite de hoje. Como eu falei no início, estamos comemorando a Sexta Semana Espírita de Maceió. E hoje temos a satisfação de receber aqui o nosso amigo Fernando Caldas, com um tema, assim, muito interessante, Médico das Almas. Então, Fernando, está com você agora. Caras irmãs, caros irmãos espíritas, ou não espíritas, simpatizantes da doutrina, ou aqueles outros que, pela simples curiosidade de conhecer a doutrina que estão presentes, eu vos saúdo, em nome de Jesus, nessa noite em que a Sexta Semana dá o seu prosseguimento, neste mês de outubro, em que nós comemoramos também 213 anos da reencarnação de Allan Kardec e Polite Leão Denis Arrivalho no planeta Terra. Mês bastante oportuno para que nós possamos realizar, como há seis anos acontece, a Semana Espírita de Maceió. E quero, nesse momento, me congratular, não somente com os companheiros que têm feito essa organização, ao longo dessas seis jornadas, mas também com aqueles outros que já participaram dessas jornadas, e que agora, por um motivo ou outro, não estão mais ligados à organização. Me lembro do companheiro Edno, que foi um entusiasta da primeira semana, na qual nós tivemos também a honra de participar como palestrista, palestrante, e também de outros companheiros, que já pegaram o bonde para o além, passando através do portal da morte e retornando para a vida verdadeira. E assim, enquanto nós ouvíamos a mensagem que foi lida pelo nosso querido companheiro Roque, Ademilson Roque, nós pensávamos e meditávamos que todos nós, de alguma maneira, somos doentes. Dentro daqueles diversos departamentos dos vícios que a mensagem nos situou, a mensagem de Sheila, através de Divaldo Franco, nós nos encontramos aqui e ali em uma daquelas enfermidades que são as verdadeiras enfermidades. porque as enfermidades, as infecções, as afecções, as alergias, as enfermidades que nos levam à morte, elas começam e elas são acarretadas a partir das enfermidades mais profundas da alma. A medicina, enquanto ciência ainda ligada à mitologia e à necessidade humana, ela surgiu desde épocas imemoriais, quando o homem ainda trafegava pelas vias da ignorância total. quando ainda a sua mente existia como um germem de inteligência. O desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento das artes e das ciências levou o homem a se constituir no hoje como um grande conhecedor das causas e das consequências das enfermidades. Mas, àquela época distante, o homem sofria e não encontrava razão para o sofrimento. É claro que ainda hoje a nossa insensatez, a nossa irreverência, ainda nos leva muitas vezes a nos questionar por que nós adoecemos. Muitos ousam até criar teorias e dizer que nós não deveríamos morrer. Alguns até hoje mantêm os seus corpos através da criogenia na tentativa de um dia, quem sabe, a ciência vencendo a morte, trazê-lo novamente à vida num processo tecnológico de ressurreição. Naturalmente, os que assim pensam ainda veem na matéria, ainda veem no materialismo a salvação e a solução para todas as dramáticas situações humanas. Enquanto isso, aqueles que enveredam pelo caminho da espiritualidade, do espiritualismo, se apercebe de que o corpo nada é, nada mais é, nada menos é do que um elemento, um instrumento que hospeda o verdadeiro morador, que o corpo é apenas um instrumental provisório, transitório para os reais voos do piloto que comanda essa máquina perfeita. mas nós dizíamos que outrora, quando o homem transitava ainda pelo mar da ignorância, ele sempre se sentiu fustigado, chicoteado pela dor. Nunca o homem viveu sem aflições, quiçá ontem, quando pelo seu desconhecimento o sofrimento ainda era maior. Naturalmente que o homem vivia muito menos do que vive hoje. Se nós temos hoje em nosso país, particularmente falando do Brasil, uma extensão de vida, uma busca por viver uma média de vida para esse brasileiro ou uma aproximação entre 72 e 75 anos de idade, salvaguardando que a mulher vive um pouco mais, antigamente o homem vivia muito menos, por estar sujeito a todas as intempéries e a todos os sofrimentos, que a vida difícil lhe trazia. Afinal de contas, a nossa história, ela tem apenas seis mil anos, quando através dos fenícios se conseguiu elaborar a escrita. Antes, aquelas populações ágrafas, aquelas populações que ainda não conheciam as letras e as leituras, elas sobreviviam, Deus sabe como, à mercê das intempéries e das enfermidades que sempre existiram. lutava o homem sobretudo contra a própria imperfeição e a própria ignorância que direcionava os seus destinos e os seus caminhos. Mas há um dito popular muito correto que diz a dor ensina a gemer. qual é a forma de nós descobrirmos que uma criança sofre com alguma dor? Ela grita, ela chora, ela fica dura, ela coloca a coluna para trás se esticando. Os pais e sobretudo as mães já passaram pela cruel experiência de ver o seu bebezinho se contorcendo em dores sem saber o que fazer. Põe alguma coisa quente no estômago, dá a mama para que aquele leite quentinho, fresco, gostoso, embora a gente saiba que seja salobro, saído dos seios maternos, pudesse acalmar, amenizar, ou apertar a criança contra o peito, ou cantar canções de niná, e naquelas tentativas muitas vezes frustradas, aperta aqui, aperta com lá, puxa aqui, puxa com lá, para tentar descobrir qual é a origem da dor. E a criança chora, 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 e muitas vezes se hipermedica, porque não sabe o que se é, se começa a dar um analgésico, outro, principalmente se começa pelo chazinho de hortelã, que os nossos avós transmitiram para nós, que é eficiente para a expulsão de flatos, olha que nome bonito, né? A expulsão de gases para cuidar dos intestinos daquela criança que chora, porque a primeira coisa que nós pensamos são os gases e são as cólicas, porque é o de que as crianças mais sofrem pela adaptação à alimentação. Ela estava dormitando, cochilando dentro do ventre materno e naquele cochilo estava recebendo toda a alimentação através do cordão umbilical que fazia a seleção dos alimentos e do oxigênio, através do qual também ele respira, pelo filtro pertencente à mãe chamado de placenta. Mas depois que ele nasce, ele precisa começar a colocar a funcionar todas as coisas e naquele processo de adaptação ele sofre, dói. Mas não é a dor que ensina a gemer? Eu acredito que cada um de nós já gemeu por algum motivo. e eu começo a compreender em mim a chegada da ancianidade quando a gente senta num carro mais baixo e faz oi, quando a gente levanta do carro e faz ai. E parece que o gemido ele nos ajuda a amenizar aquela dor. eu tinha uma tia que ela vivia assim oi, oi, o tempo todo oi, e eu dizia assim tia Bil, por que a senhora geme tanto? Ele disse, oh meu filho, eu gosto tanto. Então ela gemia porque gostava de gemer. Eu só perguntei uma vez também, não é? Não perguntei mais porque sabia que ela gostava. quando ela adoeceu foi uma doença rápida e terminou desencarnando, não é? Mas como era um ser especial, muito bom, muito querido, muito caridoso, eu sei que naturalmente ela deve ter saído daqui e feito um cometa com foguetes estilo turbo nos seus pés para buscar os páramos celestiais onde naturalmente hoje ela deve estar olhando por nós e por aqueles que necessitam. É assim que acontece com os bons, não é? E a gente doido para ser bom, se esforçando para ser bom, mas aquelas doenças, não é? Da inveja, do ciúme, da negligência, do preconceito, puxando a gente para trás. E a nossa vontade, como dizia o Lulo Santos, vamos caminhando em passos de formiga e sem vontade. Não é? Assim caminha a humanidade. Mas foi justamente pelo surgimento da dor que o homem buscou soluções. Foi pela dor e pela aflição que a inteligência do homem começou a aparecer. evidentemente que entre os animais essa inteligência já se ensaia. Sabemos que os animais são inteligentes, hoje está mais que comprovado. A psicologia animal tem mostrado atitudes inteligentes. Naturalmente que o animal ele não tem como homem a capacidade de julgar. porque fazer julgamentos compete a nós. O julgamento são raciocínios lógicos e concatenados. Evidentemente que podemos dizer que os animais eles não devem possuir na sua profundidade sentimentos, embora tenham emoções. porque a diferença entre a emoção e o sentimento consiste justamente em que a emoção é o motor. É aquilo que a gente realiza de uma maneira imediata. Aquilo são as nossas reações imediatas. O sentimento é quando nós damos nome à emoção. Quando nós interpretamos a emoção ela se transforma em sentimento. Então, se alguém pisa no meu pé a primeira coisa que eu faço é gritar e desejar chamar uma palavra feia naquele momento. Se eu não tenho a educação de ter bloqueado essas palavras feias em nossa cabeça. Naquele primeiro momento vem a emoção da reação. Mas no segundo momento o que a gente vai? Vai raciocinar que aquela pessoa provavelmente não pisou por gosto. E aí vem o sentimento e a gente vai dizer assim o que foi que eu senti naquela hora? A raiva. Quando um animal nos ataca a nossa primeira reação é correr. A gente nem pensa duas vezes. Já corre. em seguida, a gente percebe que o que sentiu foi medo. Então, o movimento motor, o movimento de nos afastar do perigo, da ameaça, se chama emoção. E o entendimento da emoção, quando nós damos nome e interpretamos, se chama sentimento. então nós poderemos dizer dentro desse raciocínio que provavelmente os animais não possuem sentimentos, porque eles não conseguem interpretar, dar nome ao que eles sentem. Mas sentem emoções, uma emoção afetiva, uma emoção de medo, uma emoção de raiva, embora não dê a isso o nome. Então, nos nossos ensaios de inteligência, nós começamos a sentir que são as aflições, que são os sofrimentos que nos levam ao caminho da descoberta. Por que foi que o homem descobriu a roda? Que, segundo diz a ciência, foi o maior de todos os grandes inventos. O primeiro e maior dos inventos. Porque o sofrimento de carregar pedras fizeram com que eles descobrissem alguma coisa para tornar a vida deles menos penosa. E aí eles saíram arredondando as pedras, viram primeiro que uma pedra redonda rolava mais fácil do que uma quadrada. E pela experiência da observação da natureza, transformaram aqueles objetos quadrados em objetos redondos. e foram a partir daí fazendo com que suas vidas se tornassem mais fáceis. Também ele percebia através do seu instinto a necessidade de buscar o alimento para se manter. Isso é instintivo. E a gente sabe que o instinto não é puramente humano, mas o instinto já é animal. O nosso corpo ele é, nós somos animais pelo nosso corpo físico. Pela nossa mente e pelo nosso espírito nós somos humanos, mas pelo nosso corpo nós somos aparentados com os animais. Quando nós estamos imaginando alguma coisa o que a gente faz? coça a cabeça, não é? Isso é uma coisa do símio, não é? Nós trouxemos dos macacos. Os macacos costumam coçar a cabeça. E não é só porque tem piolho. mas eles gostam de coçar a cabeça. Se nós observarmos o papagaio quando a gente fala alguma coisa ele fecha aquele olhinho ele olha para lá olha para cá como se estivesse refletindo e de repente ele diz dá um pé louro. Não é? Então esses instintos que nós temos em nosso corpo fazem com que nós busquemos aquilo que de alguma forma é o melhor para nós. e pelas experimentações a gente já ouviu falar dentro do processo do conhecimento existe o conhecimento empírico que é o conhecimento que nos é trazido pela experiência. Muitas pessoas que não tem estudo tem o conhecimento prático da experiência que é o chamado conhecimento empírico. Vai experienciando vai vendo que dá certo e vai fazendo. Tem pessoas que vão na cozinha e fazem um prato maravilhoso e a gente pergunta o que foi que você botou nesse prato eu nem sei eu saí jogando uma coisa outra copia a receita para mim e eu lembro mais o que foi que eu botei. então a prática já ensinou pessoas que dizem assim eu nem experimento a comida só como depois que está pronto e é uma mão santa parece que tudo dá certo ao passo de que alguns outros tentam fazer aquele saboroso pudim de leite moça que a grande maioria das pessoas que estão aqui eu sei que adoram segue todo o ritual e nunca fica igual com aquele pudim que a nossa mãe que a nossa irmã e que uma outra pessoa faz que sai tão bem diz ah porque você faz no forno não eu também faço em banho maria e sai do mesmo jeito então cada um tem a sua vivência e a sua experiência prática e através desse empirismo o homem primitivo ele começou a observar a natureza começou a observar os animais por exemplo nós nos recordamos de que existe uma substância uma planta chamada ipeca já ouviram falar da ipeca ipeca ou ipeca conha a ipeca ela costuma ser uma planta que provoca vômitos quem se intoxica com a ipeca costuma vomitar mas é uma planta que na medicina popular se utiliza muito também para a cura de asma para se colocar aquele muco brônquico que se forma para fora mas também na ipeca existe uma substância amebicida essa substância amebicida que se encontra na ipeca ela é capaz de curar as afecções parasitárias pela ameba ainda ameba coli e ainda ameba estolítica que é perigosa observou-se o seguinte alguns animais da floresta quando estão com desenteria porque a diarreia é diferente da desenteria né a desenteria tem muco e sangue a diarreia só tem fezes tá então na desenteria não é desenteria é desenteria vem misturado além das fezes sangue e muco catarro então na desenteria alguns animais com a desenteria na floresta o que é que eles faziam eles cavavam o chão e comiam a raiz da ipeca repara que coisa interessante quem será que chegou para aqueles animais selvagens e disse a raiz daquela planta ela é boa para a desenteria o que foi que os levou a essa descoberta o instinto são coisas que os nossos estudos ainda são parcos para conseguir decifrar e desvendar essa natureza intrínseca dos animais que os levam para a busca da própria saúde alguém aqui já viu gato e cachorro comendo grama? quando é que gato e cachorro comem grama? quando estão com algum produto que ele causa indigestão a grama tem celulose e os mamíferos alguns mamíferos eles não digerem a celulose nós mesmo não digerimos se nós comemos muita folha muito alface o que que acontece? a tendência é que nas nossas fezes saiam pedaços de alface porque nós não quebramos não temos a enzima que quebra a celulose que quebra a celulose dos vegetais então se nós comêssemos grama seria terrível né? então o gato e o cachorro comem grama quem será que ensinou ao gato e ao cachorro que quando estivesse se sentindo mal comessem grama? não são mistérios que permeiam as nossas existências e que permeiam também a existência dos animais então vejam que coisa interessante o homem também nasceu com seus instintos embora a inteligência o desenvolvimento da capacidade intelectual da memória o desenvolvimento dos julgamentos e dos raciocínios mais complexos vão de certa forma obscurecendo esses instintos mas o nosso organismo o nosso corpo continua funcionando dentro de um automatismo o próprio automatismo cardíaco que no momento em que nós nos assustamos e que a adrenalina vai a mil o nosso coração vira uma verdadeira aguinha pacotona começa a querer sair do peito ou às vezes até sair pela boca como aquele personagem interessante da Saramadaia do Dias Gomes no seu realismo fantástico o coração sai pela boca e o indivíduo bota o coração para dentro o que é isso? é o instinto do nosso corpo que está atuando diante do perigo diante da ameaça diante do sujo da surpresa da alegria exagerada libera-se esse neurotransmissor e o coração pacotão 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 às vezes produzindo até palpitações e nos dando um tremendo mal-estar então o homem ele conseguiu através da observação ver que algumas espécies de plantas eram capazes de curar suas dores de curar as suas febres e é claro não podemos esquecer que em todas as civilizações Deus sempre colocou algum mais adiantado alguém que já trouxesse uma capacidade alguém que já viesse de certa maneira com uma condição superior como um vate como um avatar como um médium que recebendo as inspirações superiores transformavam aquele conhecimento oriundo da espiritualidade ou aquilo que eles aprendiam nos seus momentos de desdobramento ou aquilo que eles aprenderam antes de reencarnar para direcionar e auxiliar aqueles que sofriam alguém aqui já ouviu falar no famoso chá de sabugueiro já tomasse né Neuzinha Neuzinha tomou muito chá de sabugueiro o chá de sabugueiro tem gente lá do reação do Jacuípe também né lá na Bahia que também tomou muito chá de sabugueiro do coitê do noia de palmeira dos índios de Maceió eu não me lembro mas provavelmente eu tomei porque eu tive sarampo e se dava principalmente no sarampo conhecimento vulgar conhecimento dado pela experiência dos nossos avoengos passando de pai para filho de tradição em tradição dentro do horizonte folclórico em que nós nos movemos pois bem pega-se o sabugueiro vai-se fazer uma análise do sabugueiro e o que é que se encontra no danado do sabugueiro salicilato olha gente que coisa interessante o salicilato é o elemento é o sal que existe no ácido acetil salicílico a aspirina então diga que o homem nos seus instintos não é o ódio do borogodó ele vai descobrindo as coisas guiado pelos seus instintos pelas suas emoções e pelos seus sentimentos ele vai chegando às descobertas naturalmente o piloto do nosso corpo o timoneiro dessa nau está direcionando as nossas descobertas e as nossas aquisições não podemos descurar que devemos ter alguma coisa em nós muito a mais do que somente o corpo porque o corpo somente não explicaria o desenvolvimento a capacidade que o homem atingiu nesse pouco mais de um milhão um milhão e meio dois milhões aproximadamente de anos desde que ele começou a evoluir desde que ele desceu da árvore desde que ele começou a se tornar ereto e começou as suas descobertas através da humanidade e em todas as épocas aqueles homens que foram chamados de feiticeiros de pajés de magos que parece possuíam um poder muito mais além e uma visibilidade para além daquela que o comum dos mortais possuem é por isso que em todas as épocas sempre houve os comandantes e os comandados sempre houve os líderes e os liderados o tempo passa e o homem ao chegar na modernidade e no desenvolvimento tecnológico percebe que o verdadeiro motivo e que a verdadeira inspiração e orientação da medicina é o sentido de cuidar cuidar do outro não somente cuidar do corpo mas também cuidar do espírito lembro-me e aqui homenageio essas figuras maravilhosas chamadas professores tão vilipendiada tão onerada ainda pelas circunstâncias da terra nessa profissão desvalorizada pela qual todos nós que aqui estamos sem exceção passamos por eles lembro-me das magistrais aulas e quero manejar os professores através dele das magistrais aulas do querido e saudoso Gilberto de Macedo ele foi nosso professor de psiquiatria e também de medicina psicossomática ele não dava aquela aula convencional de chegar no quadro e anotar qualquer coisa ele dava palestras como a gente está falando aqui dando palestra e ele dizia medicina vem do termo medomai prestar ajuda a e em todas as épocas a importância da medicina foi tão grande que passaram a imaginar que todos os médicos eram semideuses filho de Esculapio Esculapio que era filho de um deus com uma humana e que vinha a terra que trabalhava na terra para fundamentar o processo de cura todos lembram de Hipócrates e do seu juramento do silêncio do cuidado da ética ainda hoje Hipócrates que viveu cerca de quatrocentos e poucos anos antes de Cristo ele é relembrado nos juramentos que são que é repetido a cada formatura de turma de médicos esses médicos que foram colocados a conta de semideuses infelizmente ainda hoje tem médico que acredita nisso que se sente acima do bem e do mal e que ao contrário de cumprir com a sua missão de ouvir de acolher de abraçar de aceitar o paciente como é se coloca distanciado eu me lembro que enquanto estudante nós dávamos plantão no sanatório e o sanatório era cheio de tuberculosos a época em que a tuberculose por favor não façam a conta tá a época em que a tuberculose ainda graçava de uma maneira cruel e era tratada através de internamentos hoje a tuberculose graças a Deus ela é tratada em ambulatórios e nós sabemos que o bacilo de coque ele é apenas um hospedeiro inconsequente e inoportuno mas a tuberculose é a doença da fome a doença da desnutrição como tantas e tantas outras enfermidades que ainda graçam em nosso país e em tantos outros países ontem as lágrimas me chegavam aos olhos quando eu observei no noticiário aquelas crianças na Síria morrendo de fome e eles mostraram um bebezinho esqualido absolutamente magro e caquético se esvaindo e se aproximando da morte porque não tinha comida alguém que visitou a Índia me dizia Fernando é cruel quando nós andamos pelas ruas nós encontramos corpos de pessoas que acabaram de morrer de fome e aquilo ali é tão banal para as pessoas como aqui para nós de certa maneira começou a se banalizar aqueles jovens que são mortos pelo tráfico e as pessoas se ajuntam ou como diz o João Bosco está lá um corpo caído no chão em vez de uma reza uma praga de alguém e um silêncio servindo de amém depressa o bar lotou malandro junto com o trabalhador um homem subiu na mesa do bar e fez discurso para vereador veio um camelô vender anel cordão medalha de prata morena para fazer pastel e um bom churrasco de gato quatro horas da manhã afindou chegou a porta bandeira e a moçada resolveu parar é um poema mostrando a condição social ainda da humanidade e quando eu estendo isso eu não falo apenas do nosso Brasil varonil eu falo da humanidade em si que ainda se encontra doente de falta de solidariedade de cada um de nós que muitas vezes empatizamos mas ainda não conseguimos assumir a atitude do bom samaritano passamos ao largo aquilo nos comove mas nós precisamos da continuidade a nossa vida existe doença pior do que essa quando nós vamos nos aclimatando e nos acostumando a miséria ao sofrimento e a dor quando nós vamos nos acostumando às notícias terríveis de corrupção de desvios mais uma vez gente eu repito não só no Brasil mas no mundo é essa doença da humanidade que faz com que nós nos coloquemos em primeiro lugar egos hipertrofiados egotismo é o nome que se dá egotismo voltados todos nós para nós mesmos enquanto os outros padecem na vizinhança de sofrimentos grandes claro que nós temos tentado amenizar nós que buscamos uma religião que nos ensinem a ser caritativos que nos ensinem a olhar o outro com o olhar mais humano não precisamos olhar o outro com o olhar de anjo porque ainda estamos muito distantes a nossa caminhada para a angelitude nem tão cedo chegará mas no momento nós precisamos caminhar para a humanidade que é o que nós temos de real a humanidade é o melhor que nós já alcançamos ser humanos ser humanistas no sentido de tratar o outro respeitosamente Jesus não teve a pretensão de não passe de mágica nos transformar em anjos mas nos despertar para a beleza do amor o amor ele também pode passar pelo humano ele não passa simplesmente pelos anjos ou pelos espíritos puros mas nós podemos amar uns aos outros nós podemos nos solidarizarmos uns aos outros e aí então nós verificamos que com o avanço tecnológico com o desenvolvimento da tecnologia e de tantas e tantas outras coisas nós ainda encontramos uma grande disparidade no que se diz relativamente a saúde em alguns locais a saúde melhor do que em outros uma falta de igualdade porque diz os homens são todos iguais perante a lei mas alguém diz assim mas alguns são mais iguais do que outros é efetivamente que esse é um tipo de revolução que não pode vir de fora para dentro que precisa vir de dentro para fora não é pegando em armas ou em combatendo com violência que nós iremos resolver as situações mas revolucionando dentro de nós mexendo aquilo que não presta em nós retirando as nossas iniquidades e as nossas enfermidades eu queria fazer algumas não sou bom de decorar e também ainda não aderi como nosso querido companheiro porongaba que nós nos sentimos felizes quando nós observamos a leneza a leveza como ele é ledo em colocar o data show e trazer para nós as lições de sabedoria naturalmente a gente sabe que a medida que a gente vai ganhando idade parece que a oratória vai ficando um tanto quanto frouxa e as vezes nós precisamos trabalhar com os instrumentais eu chegarei lá quando eu crescer e envelhecer quero ser igualzinho a tu viu meu querido reverencio também a tua figura como um dos mestres aqui entre nós que nos traz tanta beleza tanta luz tanta simplicidade nas suas palavras aprendi muito viu nas suas palestras e continuo aprendendo digo-lhe isso viu então gente olha o que Jesus nos diz no sermão do monte o sermão do monte para mim é a coisa mais magnífica que existe Mahatma Gandhi já disse isso já disse que se todas as obras do mundo forem queimadas e apenas sobrar o sermão do monte não se precisa de mais nada porque ali está a semente da evolução humana justamente no primeiro discurso filosófico de Jesus onde ele lançou a sua filosofia de transformação para o mundo então vejam o que é que diz Jesus em Mateus no capítulo 1 versículo 21 porque ele salvará o seu povo dos seus pecados o que seria essa salvação do ponto de vista espírita a salvação espírita não é idêntica a salvação teológica não se salva a ninguém pela graça mas se tira os elementos negativos ou se trabalha os elementos negativos no sentido de transformar a sombra em luz estou aqui diante de um físico me atrevendo a falar essas coisas nosso querido Reinaldo mas vejam lá quando a gente acende uma luz na escuridão para onde vai a sombra? será que ela é afugentada? ou será que ela é acolhida pela luz? a sombra é tão boa que acolhe a luz o amor acolhe o ódio tanto quanto a sombra acolhe a luz ela não sai para outro lugar mas ela é apenas acolhida e embarcada pela luz Jesus ele entendia o pecado como sendo a sombra em nós e ele entendia a cura como sendo a luz em nós ele nos diz resplandeça a vossa luz brilhe a vossa luz quando a nossa luz brilhar intensamente nós deixaremos de ser humanos e aí sim nós seremos anjos nós estaremos de braços com essa partícula superior divina que nós somos absolutamente sintonizados com o bem e com o amor então Mateus nos diz no primeiro capítulo versículo 21 porque ele salvará o seu povo dos seus pecados pecados que também pode simbolizar mácula que também pode simbolizar enfermidade porque que o homem adoece enquanto o homem for transgressor ele será doente quando ele deixar de ser transgressor quando ele deixar de passar por sobre as leis ele passará a ter domínio sobre si mesmo e sobre todas as enfermidades como o próprio Cristo tinha o domínio sobre elas veja o que Jesus diz em Mateus 6,22 em pleno sermão do monte a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz o que é olhos bons? será o olho que consegue enxergar uma formiga passeando a 10 metros de distância? é nesse sentido que Jesus fala olhos bons? será que os cegos não tem olhos bons? porque se o ponto de vista é como lhes diz Kardec é a vista de um ponto até os cegos tem ponto de vista embora não enxerguem com a nossa luz mas eles enxergam com a luz interior e eles não estão efetivamente cegos cegos e obscurecidos estão os olhos materiais mas os olhos espirituais não eles continuam a enxergar e enxergarão muito melhor depois que desencarnarem porque agregam em si a capacidade da intuição enxergar pelas mãos enxergar pelo olfato enxergar pelo paladar o tato o olfato o paladar a audição a capacidade de outras descobertas que nós não temos e outras sensibilidades então se os nossos olhos é a candeia do corpo sendo os olhos todos os bons todo o corpo terá luz porque os olhos eles foram dados para olhar muitos de nós olhamos mas não vemos a visão de uma mesma coisa para duas pessoas produzirá leituras diferentes aquele que anda de certa forma qualificado pela maldade e pela maledicência irá olhar a atitude de alguém com os olhos maus mas aqueles que aprenderam e que compreenderam que o outro ele pode ser uma extensão de nós que nem sempre aquilo que a gente julga no outro é correto que muitas vezes nós podemos fazer determinadas interpretações impróprias de atos o qual nós não conhecemos com profundidade isso se transforma em maledicência e desemboca no mar da fofoca então se o olho é bom todo o nosso corpo terá luz ao contrário também se o olho for mal todo o nosso corpo perecerá em trevas até quando nós viemos descobrir a luz a luz é a saúde e a treva é a enfermidade aquilo que nós colocamos dentro de nós enquanto treva e Jesus em Mateus 6 28 nos diz por que andais ansiosos ele já entendia que a doença da humanidade se encontrava embasada da ansiedade o homem vive o futuro antes de se presentificar está pensando no que acontecerá depois muitas vezes nós estamos voando em uma palestra que poderíamos auxiliar em uma sala de aula e o nosso pensamento está em casa como será que está aquilo como será que está aquilo outro como eu me virarei para pagar aquele aluguel amanhã claro que as preocupações permeiam nossa vida mas é preciso que nós nos presentifiquemos se estamos aqui nos presentifiquemos se nós estamos caminhando nos presentifiquemos porque chegará um momento em que nós iremos cuidar dos negócios e aí deveremos nos presentificar para cuidar dos negócios mais adiante em Mateus 6 31 não andeis pois inquietos porque o que que a inquietação e a ansiedade faz com o nosso corpo libera os elementos que nos adoecerão libera as substâncias os neuromônios que fazem com que nós venhamos adoecer sobrecarregamos o nosso corpo de trevas de pecado que se nós observarmos 95% das coisas com as quais nós nos preocupamos não acontecerão porque se o problema não tem solução gente o que que a gente vai fazer não há o que fazer e se tem solução a gente também não tem que estar preocupado porque tem solução nós iremos atrás nós negociaremos nós buscaremos quanto mais nós nos presentificarmos mais nós nos afastaremos aproximaremos da rigidez da saúde física e da saúde mental lembrando ainda o adagio grego o adagio o adagio latino que diz mensana incorpore sano ou seja primeiro a mente sã para que o corpo também fique sã vejam como eles eram adiantados nos seus adagios nos seus estudos hoje a gente descobre através da psicossomática que uma pessoa preocupada demais é capaz de desenvolver gastrite é capaz de piorar o seu processo e é capaz até de desencadear ataques epilépticos porque se se preocupou subitamente com algo e em seguida um ataque em uma pessoa que vinha tratada como uma experiência que nós vivenciamos hoje em que um paciente nos relatou tratado tomando o medicamento direitinho há algum tempo sem crise teve uma notícia ruim de manhã de tarde teve a crise com toda a medicação aconteceu a mente se desequilibrou o corpo recebeu a treva porque a candeia dos olhos fez com que os olhos se tornassem maus naquele momento e o corpo sofreu a ação da treva a ação da enfermidade Mateus 6 34 eu só peguei os elementos de lá do sermão do monte não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal o que quer dizer Jesus com isso presentifiquemo-nos vamos viver o aqui o agora ele não quis dizer que nós nos despreveníssemos com a previdência lembra de uma palestra do nosso querido porongaba quando Jesus diz não vos inquieteis com o dia de amanhã ele não quis que nós tirássemos de nós a previdência porque se nós trabalharmos bem o hoje o aqui e o agora o que será o nosso amanhã absolutamente harmonizado e equilibrado nós sofremos hoje porque o nosso ontem foi mal planejado porque as nossas escolhas não foram bem sucedidas 7 e 24 Mateus todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhaloei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha qual é a casa do homem? o corpo material a casa do espírito é o corpo físico ele se torna prudente e ele vai trabalhar pela sua saúde estou terminando é assim meus queridos que nós observamos o processo de evolução o processo de crescimento que nos é proporcionado pelo autoconhecimento eu queria para concluir apenas ler se o zap me deixar um poema de um monge budista sogue ao riponche repare o que ele diz e que nos coloca realmente à frente do nosso processo evolutivo em breve isso renderá uma palestra que eu pretendo desenvolver em cima desse poema autobiografia em cinco capítulos do livro tibetano do viver do morrer de sogue ao riponche um ando pela rua a um buraco fundo na calçada eu caio estou perdido sem esperança não é culpa minha levo uma eternidade para encontrar a saída segundo ando pela mesma rua há um buraco fundo na calçada mas finge não vê-lo caiu nele de novo não posso acreditar que estou no mesmo lugar mas a culpa não é minha ainda assim leva um tempão para sair terceiro ando pela mesma rua há um buraco fundo na calçada vejo que ele está que ele ali está ainda assim caio já é um hábito meus olhos se abrem sei onde estou é minha culpa saio imediatamente cinco ando pela mesma rua há um buraco fundo na calçada dou a volta cinco ando por outra rua esse é o processo de evolução ao qual nós devemos buscar sair daquela compreensão de que os outros são culpados pelos nossos sofrimentos entender que as nossas escolhas são de nossa responsabilidade e que as nossas enfermidades também e seguiram o delineamento de Jesus Cristo o médico das almas quando ele diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei ele era saudável e ele prescreveu para nós a receita da saúde que Jesus nos abençoe muito obrigado gente Pessoal essa todos sabem viu cantar então vamos cantar junto tá bom aquelas que eu cantei ninguém sabia nada mas agora vai cubra-me com seu manto de amor guarda-me na paz desse olhar cura-me as feridas e a dor me faz suportar quem sabe canta hein e as pedras do meu caminho meus pés suportem cruzar mesmo o ferido de espinho me ajude a passar se ficaram águas em mim vai tirar do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer peçam perdão se eu cruvar meu corpo na dor me alivie o peso da cruz e deseja por mim minha mãe juntar Jesus quero que você possa ser cuidar a mão cuidar do meu coração cuidar minha vida do meu destino nossa senhora nos dê a mão cuida do meu coração o meu destino do meu caminho cuida de mim sempre que eu dou pranto no ar ponha sobre mim suas mãos aumenta minha fé e acalma meu coração grande a procissão a pedir a misericórdia perdão a cura do corpo e prova a salvação a salvação pobres pecadores oh mãe necessitados de flores santa mãe de Deus tem verdade de nós de nós só vocês agora de joelho aos vossos pés estender a nós vossas mãos rogai por todos nós vossos filhos nossos irmãos nossa senhora nos dê a mão cuida do nosso coração da nossa vida do nosso destino nossa senhora nos dê a mão cuida do nosso coração da nossa vida do nosso destino do nosso caminho cuida de nós e essa aqui pra encerrar obrigado de coração a Eurides Porangaba que falou tanto no meu coração obrigado senhor obrigado a todos nessa casa doutor Porangaba doutor 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 caudas e tudo mais um certo de um homem esteve aqui de um olhar mais belo que já existiu tinha no cantar uma oração no falar mais linda canção que já se ouviu sua voz falava só de amor o gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração ele pelos campos caminhou subiu as montanhas e falou do amor do amor maior o amor fez a luz brilhar na escuridão o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem existe uma outra vida além e assim o renascer o renascer o renascer nunca é o fim nunca foi o fim não é o fim tudo que aqui não passou e vai não é o fim eu não tô dores nos lugares que pisou o caminho certo pra seguir quero ver quero ver aí tudo Agora é muito importante essa palavra Eu fui por ela, né? Eu sei que ainda hoje, que ele ainda vai voltar E nos mesmos cantos procurar o que plantou Eu procurei por ela E colher o que de bom nasceu Chorar pelo homem velho que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer da flor do bem Crescer, crescer E multiplicar Antes dele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou Sempre existiu Flores dos lugares E o caminho certo pra seguir Obrigado senhor aqui Tudo que aqui ele deixou Deixou Não passou E vai Sempre existiu Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir 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 Valeu pessoal Deus nos abençoe Obrigado por olhada No sincero respeito Com certeza todos gostaram Estão satisfeitos Foi uma noite assim Maravilhosa Quero agradecer primeiramente A Fernando Por essa maravilhosa palestra A nosso amigo Carl Silver Esteja sempre aqui Conosco Nos contagiando Com essa alegria Essa música maravilhosa Com essa alegria